Estamos em treinamento de Ferdinando Santos, primeiro foi para a primeira parte do jogo, se eu estava na prova de dar jogo, eu fiz um pouco de minuto, então já o senhor sabe o que se passou durante os iniciais de 5, 4, 5 minutos, porque tão mal começamos o jogo? Sim, foi estranho, porque a equipa estava focada e estava atenta àquilo que tinha que fazer, tinham visto este lance, este lance era um lance muito normal na equipa da República Checa, o lançamento longo, mostrámos várias e mais sobre isto, os jogadores sabiam, mas pronto, isto acontece, futebol é isto, entrámos muito mal no jogo, sofremos dois golos, e quando é assim, depois não vais conseguir perceber muito bem se as coisas estavam bem, se iriam correr bem, porque quando estás a perder duas eras, as coisas ficam muito complicadas, mas a responsabilidade é sempre do treinador, naturalmente, agora há que olhar para o jogo, há que manter a serenidade, olhar para o jogo, continuo obviamente, naturalmente confiando naquilo que o trabalho, naquilo que os jogadores, e portanto vamos dar uma resposta, temos que dar uma resposta agora no jogo, do treinador. Trener powiedział, e então como manter esta fé, esta confiança, que este trabalho vai em boa direção? Sim, temos que manter, não podemos ficar agora sempre, quando acontece um jogo como este, claramente menos bem conseguido, agora é preciso analisar o jogo, analisar o jogo com os jogadores, percebermos aquilo que devíamos ter feito melhor, e aquilo que, também fizemos algumas coisas boas, é verdade, houve alguns períodos do jogo, em que conseguimos fazer algumas coisas boas, com bola, ter bola, circular, conseguir até criar, alguma uma ou outra oportunidade, para poder reduzir a vantagem, ainda na primeira parte, depois na segunda parte, tentei modificar um pouco o jogo, para conseguir alterar o jogo, acabámos de sofrer um terceiro golo, agora a equipa na realidade, tem que conseguir defender bem, e atacar bem, esta é uma função fundamental, é isso que eu tenho falado com os jogadores, as observações que eu tinha feito a isso, a equipa é uma equipa que sofre muitos golos, e que também, por outro lado, tem essa dificuldade às vezes em atacar, mas os jogadores estão conscientes disso, os jogadores estão muito motivados, eu não tenho dúvidas, que vamos dar uma boa resposta, quando jogo com a Albânia, mas os jogadores estão precisando, mas os jogadores estão precisando, mas os jogadores estão precisando. Fragmentos, foram momentos, quando puderam se atingirar na primeira parte, até mesmo na primeira parte. Po prerfim, eles queriam voltar a mecha, a tracem terceira branca, foi muito difícil. Agora, eles analisaram o que foi bom, e também se preocuparam com o que foi bom. Estou confirmado, que a equipe pode reagir para o mecha com Albanião. A última pergunta sobre o Albanião. O que é importante agora é o mechão? Então, parece que depois perdão aqui, em praga, o jogo contra a Albania. parece ainda mais válido, mais importante Sim, muito importante, naturalmente isso é verdade, quando perdes o jogo quando perdes um primeiro jogo, o segundo jogo é sempre o mais importante e muito importante temos que ganhar a Albânia, naturalmente já não é a primeira vez que acontece uma equipa perdeu o primeiro jogo e agora não podemos estar satisfeitos não podemos estar satisfeitos não podemos dizer aqui que tivemos azar não, não tivemos azar, isso é verdade mas como eu digo, a responsabilidade é minha e agora tenho eu com os jogadores ver o que é que na realidade não fizemos temos que melhorar bastante em muitos aspectos do jogo, para poder na realidade garantir aquilo que queremos Muito obrigado, Beasort, na segunda em Barcelona Trener Fernando Santos falou, że oczywiście ten mech z Albânia é agora muito importante, em situação, quando se derrotou o primeiro mech, o segundo é muito importante não podem reagir com a maldade, a maldade não poderia ser um bom torcedor, mas não podemos setztá-lo melhor gravar muito então, aมou muito eles entendam, que o Jordan fez, eles vão fazer o surgir güç íssemos eles deceivedamento melhor, do que é hoje.